Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa A Voz da Fé, o programa da Diocese de Campina Grande, produzido e apresentado pela Pastoral da Comunicação, nessa parceria com a TV Itararé, afiliada da TV Cultura, aqui em Campina Grande. Hoje nós vamos falar da Ordem Franciscana. Com certeza, quando a gente fala nos franciscanos, lhe vem à mente a figura do frade, com o hábito marrom, cordão amarrado na cintura, não é isso? Mas olha só, a Ordem Franciscana é muito maior do que essa figura que eu acabei de relatar para vocês. Existem os sacerdotes, os que são frades e os leigos, homens e mulheres que fazem parte desta congregação, desta grande Ordem Franciscana. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. E o convidado de hoje é o professor Assis Moura, que está aqui conosco. É franciscano, não é, Assis? A gente vai falar sobre isso, como pode um homem leigo, casado, pai de um menino lindo, franciscano. Explica para a gente como é que pode isso. Inicialmente, toda paz e tudo bem, a saudação franciscana, paz e bem. Os franciscanos têm uma história de pouco mais de 800 anos. E São Francisco de Assis, o nosso pai seráfico, busca no segmento radical de Jesus Cristo, uma nova forma de viver o Evangelho. Ele chama, inclusive, de o Evangelho tal qual. Nessa perspectiva de ir aos pobres, de ser menor, de estar na perspectiva do serviço, na prontidão a todos os irmãos, independentemente de quem os seja. E o franciscano é justamente esta figura, este ser humano que, por uma vocação, por uma resposta a este chamado divino, a partir da perspectiva radical de São Francisco de Assis, se torna um franciscano. Um professo dentro de uma ordem que tem uma organização hoje internacional, uma organização de base, uma organização regional, nacional e internacional, todos compartilhando do mesmo carisma, cada um a partir do seu estado específico de vida. Eu acho que São Francisco é o, se não for o santo, é um dos santos mais conhecidos do mundo. A figura de São Francisco é muito reproduzida em imagens. Quando a gente falou aqui no começo do programa, que a figura do franciscano é o mais reproduzido em novelas. Quem assiste novelas, quem assiste a filmes, sempre vê, quando tem a figura de um padre no interior, é sempre um franciscano. A maioria das vezes é um franciscano. E esse carisma franciscano que tomou conta do mundo, se espalhou, hoje em dia a ordem tem várias fraternidades. Mas aí vamos falar sobre os consagrados, os não consagrados e os leigos. Tem essa divisão aí dentro da própria ordem. Exato. Nós temos a primeira de todas elas, que é a fraternidade dos frades menores, daqueles que optaram por não seguir o sacerdócio, não serem sacerdotes, mas viverem no estado menor, no estado de ser o irmão menor de todos, de todos mesmo, de todos os seres, das pessoas, dos animais, da casa comum. Então, estes optaram por, a partir de um estado de pobreza, de um estado pleno de radicalidade evangélica, servir. E a partir disso foram surgindo as outras ordens, segundo o estado de vida e a vocação de cada um. Então surgiram as mulheres, a partir de Clara, da irmã Clara. Também nós temos, posteriormente, a ordem terceira, que no caso a ordem dos medicantes, como era chamada antigamente, e hoje a ordem franciscana secular, para homens e mulheres casados ou solteiros, que desejam viver este carisma franciscano, mas no seu mundo, no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo cotidiano, secular. E os franciscanos são muito responsáveis aqui na Diocese de Campina Grande por boa parte da estrutura de igrejas que nós temos por aqui, na região do Brejo, do Cariri, tem muita história dos franciscanos. O primeiro bispo de Campina Grande, Dom Frei Otávio, também da ordem, e Dom Manuel Delson, nosso sétimo bispo também, só que da ordem dos frades menores, Capuchinhos. Então, só para a gente ter essa ideia da dimensão que é da ordem aqui. E o próprio São Francisco, ele não chegou a ser sacerdote. Você pode contar um pouquinho dessa história de São Francisco aí de comecinho? O Francisco, ele entendia que o sacerdócio era uma dignidade muito grande, era uma dignidade muito grande para ele. Então, ele não se sentia merecedor, digno do sacerdócio. Tem até uma lenda, um pensamento, uma ideia construída na biografia de Francisco, que diz que, olha, você quando encontra um sacerdote, se você estiver caminhando na rua e encontrar um sacerdote e um anjo, cumprimente primeiro o sacerdote. Da grande dignidade do sacerdote, que é ele o instrumento divino para trazer Jesus na sua materialidade eucarística. Então, ele não se sentia digno. Portanto, ele se recusou, na verdade, recusou mesmo a opção dele de não ser, alegando esta indignidade de ser sacerdote. Já a próxima morte, ele aceitou ser diácono, porque ele entendia que o diácono era o servidor maior dentro da hierarquia da igreja, dentro do entendimento da época da igreja. E quando você falou aqui, né, que ele, os menores, o sentido de menor, de ser o irmão de todos, todos mesmo dentro da natureza, acho que daí é que vem aquela imagem de São Francisco, amigo dos animais, o protetor dos animais, acho que por ele já entender que todos têm a mesma dignidade aqui na Terra, né, todos precisam dessa mesma fraternidade e dignidade aqui na Terra. Isso, somos todos criaturas de Deus. Portanto, tudo o que nós temos e somos é dom de Deus, sem o nosso merecimento. Vale salientar que nós temos duas grandes visões históricas do Francisco. Uma visão um pouco romanciada, de alguns filmes que trazem uma figura meio romântica, às vezes um pouco boba, né, mas esta é uma imagem que foi construída de uma ideia universal de Francisco, que não é muito compatível com a realidade. Francisco era muito radical, muito guerreiro, muito firme, uma pessoa de uma profundidade muito grande, de uma alegria gigantesca, né, de uma humildade imensamente transparente de colocar-se a serviço de todos, em todas as situações. Então, o franciscanismo hoje, sobretudo a partir da renovação dessa imagem do franciscanismo pelo Papa Francisco, né, traz pra gente essa outra perspectiva. Nós somos franciscanos, mas o Francisco que nós adotamos como condição nossa de exemplo é esse Francisco aguerrido, né, cheio de força, de garra. Portanto, ele não é apenas o que defende a natureza, né, mas é aquele que está com a natureza, é parte da natureza, foge a ideia simplesmente de antropocentrismo, mas ele está também como parte integrante da natureza e vai além, com muito mais força, com muito mais coragem, defendendo a natureza como criação de Deus. Bem, bem agora do tema da campanha da fraternidade, já há dois anos seguidos fala da criação, do cuidado com a criação. E como foi que o professor Assis conheceu a ordem, quando foi que se interessou a fazer parte da família franciscana? A ordem franciscana, secular, né, ela também tem um grupo de jovens que são a juventude franciscana. Muito importante, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, ter essa experiência, que é um primeiro passo para a ordem franciscana secular. Não necessariamente tem que ser a partir da jufra, mas é importante que comece com a jufra. E na minha cidade, a cidade de Guarabira, adolescente, a jufra estava acabando e eu não tive mais condições de participar da jufra. Então eu frequentava como visitante a ordem franciscana, desde muito jovem, 12, 13 anos. E com o tempo retornei, né, estive fora por um tempo. Ao retornar, solicitei o ingresso na ordem. A gente passa pela iniciação, um período de formação, e depois a gente faz a profissão. E essa profissão é canônica, definitiva, perpétua. Você é franciscana a vida inteira, independentemente de você que esteja ou não junto à fraternidade. Assis, muito obrigada por ter vindo, por ter trazido esse esclarecimento. Com certeza a gente passaria aqui muito tempo falando, até porque Assis é uma pessoa inteligentíssima, um homem de espiritualidade profunda. Tenho certeza que pode voltar aqui para contribuir cada vez mais com o nosso programa Voz da Fé. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço que todos procurem a fraternidade de São Francisco, as fraternidades franciscanas, Campina Grande tem a fraternidade. Procurem, conheçamos. Tá bom, muito obrigada, Assis. Paz e bem. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, a Voz da Fé é sempre após a missa do Rosário, aqui na TV Itararé, canal 18.1 digital ou canal 19 analógico. E você também pode acompanhar toda a programação no tvitararé.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais, acesse o nosso site. Muito obrigada por sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.